Sob a presidência do conselheiro Valcenor Brasa, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 115 processos na sessão remota desta quarta-feira, 23 de agosto. Participaram da reunião os conselheiros Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Juni Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos das pautas número 12 e número 121. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O Tribunal a Serviço da Sociedade.